E galera, dessa vez foi, ó, o Barãozera que ficou no colo e o amigo parecia ser nuvem, mano. Rapaz, já tem aqui no canal, aqui eu já trouxe pra vocês aqui, mano, a sapecada que eu tomei nesse round 1, que tal realmente o round do Capirotes, mano? Então agora vocês vão ver a peia, que eu também meti, né? Pô, a gente pode só perder também não, né, galera? Confira essa sapecada que eu dei no maluco. Mas antes, mano, deixa aquele like pra fortalecer aí, galera. Vocês realmente são especiais aqui no canal, fortalece muito, mano. Pô, é uma honra ter vocês como nosso inscrito aqui do canal, então fortalece com esse likezão aí, tá? Quem tá passando raiva aí com o round 1, comenta aí embaixo também se você tá passando raiva, se você não tá passando raiva, quero saber de vocês aí nos comentários também, tá? Então comenta aí pra fortalecer. E se você não segue o Barãozera ainda no Instagram, esta é a hora, arrobarãoegames, não perca tempo, segue lá, muita resenha no Insta também. Beleza, mano? Então vamos lá, se tem mais enrolação aí pra essa partida. Eu me matei aqui, hein? Ah, por certo, já começamos, Dr. E o recebe com os braços abertos. Bernardo Silva. Se vem o gol, senhoras e senhores, Neymar! E a recuperam sem mais. Ese disparo nos deixou perfeitos, Dr. Impresionante, Lagrada se pone de pie com esse desborde. E vai para adelante. Mas agora, han manejado muy bien la forma en como han estado ofendiendo al revato. Busca su delantero. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presenta al muy seguido y por lo mismo, había que aprovecharla al máximo. Falta claríssima, falta claríssima, falta claríssima. 9 horas, Dog Dog. 9 horas, zero slogan, mano. Bom, pelo menos deveria, né? Daqui o Messi não erra nunca. Daqui o Messi não erra nunca. Se liguem. Daqui o Messi não erra nunca. Se liguem. Ha! Vocês acharam... Ó! Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Vocês acharam. Pode falar a verdade. Vocês acharam que eu não ia fazer. Sejam sinceros com vossa pessoa. Sejam sinceros com vossa pessoa. Vocês acharam, não acharam? Toma. Pega. Pega nunca mais. Clipa aí, manda o link pra mim aí, vai. Que puder fazer o favor, mano. Do gol. É shot, 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 shot. Para o Munoz. Boa o Munoz de Marinho. Ou o Juscelino puder mandar o link aí. E cortar depois. Se havíamos empezado bem. Mas já quantas vezes não hemos visto o equipo desmoronar-se de la misma forma. Una vez más... É indecis. O Juscelino... O Juscelino... O Juscelino... Saiu da bola, meu jogador. O Juscelino... E agora tem o João Min. O Juscelino... E agora tem o Juscelino... O Juscelino... O Juscelino... Juscelino... Pega mais um. Rinaldinho Gaúcho. Hoje eu já fazia todos os gols de falta, pô. Meu bagulho tá doido. Já seja pra valer. Estão achando que eu tô brincando? Sobe o like aí, bora bater 200 likes Já foi 200 votos Eu não tô brincando não, hoje é pra valer Hoje é pra valer, hoje é pra quebrar a mesa Mano, check cresceu, ficou grandão Grandão, grandão Caralho, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, chutou pra fora Check bota medo Check bota medo Check bota medo Ficou grandão, cresceu Cresceu Que tem Munhoz Que tem Munhoz Depol, caramba Bora Munhoz, sai pra jogo Bora Munhoz, mito Tocou Mestre Que passe pro Iorra, Cacá Que tirada de bola do Cacá Saiu de que golaço? Respeitem a história do Iorra, Cacá Vocês vão ficar questionando o Cacá ainda? E aí? Vocês vão ficar questionando o Cacá ainda? Ai, Cacá tá nervado Ai, Cacá ficou nervado Cacá não sei o que Cacá não sei o que Ai, 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 ai Já era zero, hein Já era zero, hein Nesta nele Zero a zero, hein Zero a zero, hein Manda do Cacá também Se ele não se der Tá nóis Valeu, Wagnerzowski Pode falar a verdade Vocês acharam, não acharam Que não ia fazer o gol Vamos falar a verdade É certo, Gustavo Obski Quando eu ia mandar um pique pro Barão Aqui vamos com a segunda metade Busca colarla Brozovich E o viu vir Se lhe señalou muito bem E o recebe E o tira e abre um espaço Calma Calma Sonaldinho tá aqui Calma Calma Sonaldinho tá aqui Calma Ninguém coloca esse homem no banco não Meu parceiro Ninguém 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 Calma Cheque já tava Cheque já tava Valeu, Rick Gabriel É pro entretenimento Meu 10 e meu faixa é o Cheque Meu parceiro Para o Lich No, não vai chegar essa bola Nesbeth Ha luchado muito para imponerse Nesbeth Parece que a Lular Não está funcionando Até o momento Deben estar muito atentos Porque estão deixando Muita gente só Nesbeth O Zovic cortou mais uma Calma Calma Acorda que são 5 Acorda que são 5 Calma Calma Lucas E Games Calma Bora, William Santos Acorda que já são 5 Calma Calma Aspliqueta Subiu Brozolowski Jogou Pavel Pavel Zovic Mestre Pucacá Mas também não dá para pegar não Aí não dá para pegar Nem noé Carregou tanto animal Igual o Pitechek Pô Foi mal nação A bola foi muito no canto Foi mal nação A bola foi muito no canto Essa não deu Essa não deu nação A bola foi muito no canto Ai 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 Jogou capaz Tony Kroos Sai jogando Ainda aí Toca no Sonaldinho Sonaldinho já vira lá em cima A bola para o Pavel Nedved Cortou um Nedved Pavel Nedved Pavel Nedved Nedved dá espaço para o Tony Kroos Nedved dá espaço para o Tony Kroos Um, dois, três Bola na área Sonaldinho e Gaúcho Foi gol Sonaldinho de novo Foi gol Meu Deus Soba no Pavel Neymar Facilidade do Neymar Levitando o jogador do Barão Demitrile já ganhou Tony Kroos Tenta virar a bola chega Sonaldinho não ganha Asplicueta Deixou passar Quem chega? Meu Deus Demitrile nele Asplicueta Tony Kroos Tony Kroos O Asplicueta está passando Disparam Asplicueta Nada Só que deixa eu seguir Professor Futebol é contato Futebol é contato Foi nada Futebol é contato Papai Deixa eu seguir Obrigado amigo Você é um amigo Disparadone Para Pavel O Halage está pedindo Elling Safado Vocês acharam né Que eu não ia ter um colinho Também não né Tomei aquela sapeca De 6x1 Agora vem com juros Vocês acharam né 5 Com fraturas Vocês acharam né Que não ia chegar Meu colinho também não né E aí ó Deitamos o cerol Passamos o cerol Então é isso aí mano Agora a Barãozera Também passou o trator Viu pai Tá deixando aqui No primeiro comentário Fixado então A pior partida Do round 1 Vai tá aqui No primeiro comentário Passando aqui No card aqui em cima Rapaziada Muito obrigado a todos vocês Chegaram até aqui Comigo no final desse vídeo Realmente você É especial demais Com certeza Vai ter um lugarzinho aqui No coração Do Barãozera Vocês são muito top mesmo Rapaziada Brigadão mesmo aí Tamo junto Até o próximo vídeo Até a próxima resenha hein Comenta aí embaixo aí Qual o round Que você tá sofrendo É 9 pontos É 12 pontos Não passou nem do terceiro O trem tá feio aí Viu pai Valeu valeu Tamo junto É nóis Fui